Onde é onde meu Deus salvou? Vai ao céu e ele desceu o seu sangue e meu Deus Pra salvar o povo e o meu amor Foi a cruz, foi a cruz, foi a cruz E o que eu ganho a vida ao amor e o meu Deus Foi a cruz, foi a cruz, foi a cruz E os olhos abri, é a glória, é o risco do amor Foi a cruz, foi a cruz, foi a cruz E a cruz, foi a cruz, foi a cruz E osγα, foi a cruz E os olhos abri, é o risco do amor Foi a cruz, foi a cruz E os curiousi que o Senhor não foi A cruz, foi a cruz, foi a cruz E o que eu ganhei antes do Senhor E a cruz, foi a cruz E o Senhor não foi, a cruz Foi a cruz, foi a cruz Amém. 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 Amém.